Me diga O que ele vai ter que ir atrás do Uta? Primeiro pra ele fazer uma máscara pra você Segundo pra ele ajudar Nós em questão do que ele vai fazer com você E terceiro Pra ver se ele sabe se tem mais alguém que ainda não tem com o Vivo Entendeu? Mas como é que a gente vai achar ele? Bom, ele está trabalhando em uma emissora de TV Então dá pra nós ir pra uma emissora de TV Tipo, é o mais lógico Como é que a gente vai achar a emissora de TV? Não, mas isso é fácil Eu sei onde fica essa emissora É a principal da cidade, não tem problema O problema é como ele vai entrar lá Como a gente vai entrar, é exatamente isso A gente fala que conhece o Uta, ué Mas e se ele vai entregar a gente? Por que entregar a gente? Ele é meu amigo Nem sabe o que está falando, não vai entregar nada não O Uta é um gol, por que ele entregaria a gente? Não, ele não vai entregar Mas e se ele não quiser ver? Gente, gente Ele vai Gente Vai, quando é que ele? O que você está olhando? Eu vi Nada não Você está bem? Nada não, nada não Acho que a coisa vai acabar Esquece Senta aqui Vamos continuar Vamos voltar aqui É Então É o seguinte Ele vai fazer uma máscara pra você Pra que ele vai servir Porque agora que você estornou um gol Você vai ter que aceitar isso Então sua vida mudou completamente Dá pra você continuar fazendo sua faculdade? Não sei se está fazendo isso Dá Até dá Dá pra você viver sem carne humana? Dá É Tá Isso Não sei Enfim Nenhum de vocês come carne humana? Eu não como Eu parei Eu parei Tá Mas ó Você É Nós vai ter que sair mais à noite Não adianta Não tem muito como sair de dia É muito perigoso Se ver alguém da CCG Você coloca sua máscara Porque eles podem identificar teu rosto Quando tu estiver na forma humana Você Vocês dois tem máscara? Sim Gente O que foi, Kaneki? Meu Deus Você está vendo o fantasma agora? Sim Não tem nada ali Você está bem? É a Ryze É a Ryze Não tem ninguém ali, Kaneki Kaneki Não tem ninguém ali Olha aqui pra mim Ela está ali Kaneki Kaneki Olha aqui pra mim Isso é coisa da tua cabeça Não tem ninguém ali Eu vi ela Duas vezes Está imaginando coisa A Ryze Não é Ryze é aquela garota Que você saiu aquele dia É Aquela do acidente Ela está aí atrás de você Sai daí O que? Não tem ninguém ali Está em cima da mesa Entra aqui, Kaneki Vem, entra Mas eu vi Você quer café? Você vai acalmar? Quero Tá bom Vai lá pegar Quer café também, Ryze? É, por favor Eu estou morrendo de fome Mas então, Kaneki Voltando ao plano Tá O plano é o seguinte O que a gente vai fazer depois? Depois Ele vai explicar Vai fazer a máscara Aí vai ter que esperar O irmão da touca chegar Porque ele vai voltar lá Para a minha organização A sua máscara Era aquela que você estava usando Aquele dia Que eu te encontrei É, ele que fez Ele que faz as máscara Ele que esconde Aham Ah 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 O que foi, Kaneki? Kaneki Não tem ninguém ali Tem Kaneki O que que foi Calma, respira Por que que ela está Perseguindo de novo Kaneki Respira Não tem ninguém ali A Ryze está morta Tu sabe disso Ela está morta? Tá Tu sabe que ela está morta Ela Tu tem um órgão dela Dentro de ti Ela não está viva Mas eu Não lembra do acidente? Tá Tô Acho que eu tô Não sei o que está acontecendo Acho que deve ser Que minhas memórias Estão voltando Será? Provavelmente Mas é É tão real A Ryze está morta Tu não lembra do acidente? Não lembro Mas Sei lá É estranho Talvez ela não tenha morrido Talvez não seja o órgão dela A touca conhecia a Ryze? Sim A Ryze era daqui Desse bar Ela era desse distrito Ela vinha aqui direto Ah, entendi Por isso que eu ajudei ele Quando Deve o acidente Como vocês não estão vendo? Ela está ali Sentada Ela não está ali Meu Deus Ela está ali O banco está vazio Ela não está ali Aqui Eu consigo sentar Está vazia a cadeira Tá Tá Coisa Não vai de mim agora Ah, eu não estou entendendo Tá, vamos voltar aos planos então Isso É assim É Depois que nós encontrarmos o Uta Vamos ter que esperar o seu irmão chegar Então Porque daí nós vamos lá para o Guiri Sim Falta uns dois dias para ele vir Não é? É, mais ou menos isso Então Vocês vão ter que Ah, vão ter que mudar de roupa Vão ter que usar a minha Vou ter que fazer para vocês Talvez o Uta Até consiga fazer A Toca tem um irmão? Tem Tem um irmão E Depois que Que fazer essa Essa Roupa Aí nós vamos poder ir para o Guiri Porque se vocês forem assim Provavelmente vocês serão mortos lá Então se vocês forem Como For da minha organização Não vai ter esse problema Vai Bem-vindo Vamos indo Porque nós temos que achar essa emissora logo E eu não quero mais ficar nesse bar não Porque Eu juro que eu estou vendo a Rise Não tem Não tem ninguém ali Cando aqui Droga Não sei o que está acontecendo então Vamos Mas precisa achar essa emissora Só que Como que Será que é o Uta mesmo o nome dele lá na emissora? Eu acho que ele deve estar usando outro nome Porque o Uta não usaria o próprio nome Não Eu assisti o jornal Só que É Provavelmente não seria mesmo Só que eu não lembro Porque tipo Eu vi Eu só reconheci a voz dele Eu não Não vi Ou se falou o nome Ah, entendi Então eu sei que É que o nome sempre fica, né? Apresentador Sim Mas é só no começo Quando eu começo Que fala Conhecendo o Uta eu sei que ele não ia usar a voz dele É E eu 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 conheci pela voz Depois que eu li na TV Realmente é uma pessoa Bem igual Então Provavelmente é o Uta que está trabalhando Naquela emissora Sim Se ele ainda Tem Tem Mas ele faz sempre Todo gol tem uma máscara única É Exatamente Entendi Então É porque a máscara tem que ser medida Para cada rosto Exato Então As que tem lá Foi as que já foi feito Para algum gol Então É só enfeite Mas o Uta gosta de expor os trabalhos É Eu Era para cá que ficava A loja dele Eu não lembro Era Era, né? Então nós tem que ir lá Rápido E eu Estou sentindo muito calafrio ainda Está muito estranho isso Eu, hein? Cada coisa que está acontecendo Nós vamos Depois que nós entrarmos na Alguiri Aí Aí vocês tem que fazer A gente vai precisar de nome falso Não Vocês podem ir Normal lá Comigo mesmo Estando comigo Não vai ter problema O problema é se vocês forem assim Porque eles não vão querer saber Quem são vocês Então Eles não se importam Quem são vocês Eles não se importam Toca, não vai para aí não A Ryze está ali Não tem ninguém ali Eu estou Eu estou meio tonto Não Não tem ninguém ali Ah, meu Deus Kareki Vai ficar com medo agora Mas Vem, segura a minha mão Vamos lá Isso daqui é o único caminho Tá Vamos, Ryze Vai logo Você tem que ir Lá você come alguma coisa Comeu alguma coisa? É, ué Você está fraco Então você tem que comer alguma coisa Deu, pronto Só para aqui Passou Tá, vamos logo Acho que nós está quase chegando Ai, ai Como comer alguma coisa Você quer dizer carne de humano? É Sim Infelizmente Eu também tive que comer uma Você vai ter que comer a vida Ah, é Pelo menos uma vez na vida Você tem que comer uma Senão você vai morrer De verdade Não dá para viver Só de café Troca Tchau 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 Tchau